Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma flor bem legal, então são dois círculos de 11 centímetros. Aqui eu já deixei uma pronta e vou cortar essa aqui com vocês. Então eu vou dobrar aqui ao meio, e vou cortar até uma altura aqui, perto do centro. Assim. Aí agora eu dobro no meio aqui. Então aqui eu dobro no meio. Vou fazer a mesma coisa. Aqui também. Prontinho. Agora eu vou modelar. Prontinho. Tchau. Agora vamos colocar aqui para esquentar. Deixar esquentar bem. Eu vou utilizar aqui essa espuma. Pode ser uma espuma de tomar banho. Só para ajudar. Mas se não tiver uma espuma, pode fazer só com o dedo também, que dá certo. Aqui. Só para afundar um pouco, para ela ficar tipo uma conchinha. Agora aquecer mais um pouco, meiozinho. Virar o contrário e fazer assim. Vou tentar mais um pouquinho. Está demorando um pouco, porque a oferta está no número 2. Então, já estão prontas as duas pétalas. Agora eu vou fazer o miolinho dela. Um comprimento de 12 centímetros. Eu vou cortar aqui mais ou menos meio centímetros, sabe? Um centímetro. Um centímetro mesmo de largura. Por 2. Um centímetro. Aqui, sem ir até o final. Não, não. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui no palitinho. Bem legadinha. Vou dobrar aqui no comecinho. Só para não mostrar o miolinho de madeira. Agora eu vou colocar cola e vou enrolando aqui. Prontinho. Vou colocar aqui para acertar. Prontinho. Está feito o miolinho. Então agora eu vou espetar aqui bem no centro. E vou colocar a cola. Agora eu vou colocar a outra desencontrada. Também bem no centro. Vou espetar aqui no quadrado. De três centímetros e meio. Tchau. 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 aqui um pouquinho. Só assim. Agora eu vou apertar aqui bem no centro. Colocar um pouco de cola. Duas folhas eu vou cortar de oito centímetros e meio por cinco, mas eu vou dobrar no meio e fazer duas folhas. Só um pouquinho aqui. Vamos colar. Um pouquinho aqui para baixo. Encapar. 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 Eu vou colocar essa folha aqui para dar uma debadinha nela. Prontinho, está terminado. E é isso aí, se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e até mais!